Música As praias vão se formando, os acampamentos tomando forma e a contagem regressiva para a temporada do Araguaia já começou. À medida que os turistas vão chegando, o comércio começa a se movimentar e a economia a aquecer. O governo de Goiás anunciou mais 4 milhões para a temporada. Esse dinheiro vai ser usado em várias ações, como apresentações artísticas, educação ambiental e segurança. Eu trabalhava na empresa que mexia com o show. Aí eles mandaram embora, eu estou no seguro-desemprego aí. No curso do governo, muita coisa. Abordar o turista chega, não tinha como, não dava nem um bom dia, uma boa tarde. Hoje nós chegamos, explicamos, ensinamos as coisas. Tem hora de ter um anzol que ele está levando, a gente orienta ele, leva esse, que esse é o ideal. Isso foi aprendido no curso. Aprendemos que hoje o peixe vive, vale mais que o peixe morto. A temporada do Araguaia é uma das mais aguardadas do calendário turístico de Goiás. E atrai milhares de turistas anualmente. Com um novo investimento, a expectativa é um aumento significativo no número de turistas, fazendo do Araguaia um dos principais destinos do ecoturismo do Brasil. Cidades como Aruanã, Aragaças, Britânia, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia serão palco de atividades durante todo o mês de julho, que vão desde apresentações artísticas até ações de educação ambiental. A Record Goiás, mais uma vez, estará presente nesta temporada, com uma cobertura única e vai proporcionar ao telespectador momentos inesquecíveis, com imagens de alegria, respeito e aquelas de tirar o fôlego, como o pôr do sol, que só tem no Araguaia. A record goiás, mais uma cobertura única e vai proporcionar ao telespectador momentos inesquecíveis.